Tadinho do jacau, né? Sempre banido. LITORAL! Caralho, eu joguei esse litoral umas duas, três vezes hoje, eu só perdi. Caralho, o Susan tem 410 de nível, que porra é essa? Os caras gostam de R6, véi. 410 gosta. Você não quer dizer nada não, eu sou nível... Ah, vai! Começou, de novo. 245, eu sou péssimo nesse jogo. Ah, isso não quer dizer nada não, hein? Sou nível 370, sou péssimo nesse jogo também. 370... 345... Ah, o Zaki é 62, pô, tamo fodido. Esse pai comprou uma conta... Com os operadores, né? Com as skins que ele queria e tudo mais, tem uma galera que vende. Perfeito, obrigado, Vulture. Você queria mesmo? Não. Tem o Defuse lá na base onde está. Quero saber quem vai ser o bom samaritano que vai lá pegar. Ah, o Defuse lá na base? É, o cara foi picado. Vai a trouxa, que não sabe o que é o Rafael. Tem malas, hein? Na cara aí, vagabundo. Não consigo, não consigo. O meu Rafael buga, eu não consigo, não consegue. Pô! O Oeste, o Oeste, o Oeste. Tem um cara dentro da TV, Oeste. Tem um cara dentro da TV, Oeste. Vai ter que ser na kill. Ai, ai, eu vou pegar essa porra. Peguei, peguei. Largou tudo pra mim. Na cozinha eu acho que tem um, velho. Tem Snoop também. Tinha um embaixo na vez. Matei no narguilha. Tinha um Vigil aí também, velho. Por aí. Onde o Chern? Tava aí, o Doc tava aí, vaguinho. Aí, meu. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Boa. Tá dando TK nele, velho. Acho que você viu o TK, ó. Cê liga. Olha o tirinho, ó. TK. Colou o TKzinho. Não é o Souza? Acho que não é o mesmo. Ah, tá. Eu não consigo tirar esse bug do rapel, cara. Eu nunca tentei tirar também, né? Fico falando que eu não consigo, sendo que eu nunca entrei no painel pra trocar. Deixa eu entrar aqui. Vai, vamo ver. Corri, mirar, ativação, scroll, sensibilidade. Gente, o que que tá acontecendo? TK, sei lá. Já tá rolando a briga do outro lado. Provavelmente. Como que cê faz rapel? É o espaço, né? Faz espaço, é. E cê corre pro espaço também? Corro. Porque corrida e rapel é a mesma coisa. Beleza. É sim. Não é não? Lógico que não, né, Tier? Tem que ver, peraí. Correr é shift, espaço é fazer o rapel. Eu corro com os dois. Corro com barra de espaço. Aí, sabe o que acontece? Quando você tá de rapel... Não, não, não. Peraí atenção. Eu faço rapel com... Eu confundi. O DC é rápido do rapel, que é a barra de espaço. É, então. Quando você tá com rapel, quando você DC é rápido, você aperta espaço também. Cê deveria, sabe o que fazer? Que que cê deveria fazer? Cê deveria, pra fazer rapel, apertar o shift. Que é o botão que cê não usa, mas até se acostumar agora. Tá no ping, tá no ping. Tá na TV, mano. Flash, mano. Tem um cara pro VIP. Corredor VIP. Eu quero corredor VIP. Eu quero corredor VIP. Eu quero corredor VIP. Eu quero corredor VIP. Desportado, mano. Que era o padrão. Poxa, gente. Tem um do que nasceu. Eu tô tracionando. Eu vou lá pro Aquário, velho, que eu defilo. Ah, lá 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 lá. Ah, tinha costa, tinha costa. Essa eu caguei, legal. Acabou é que é... Eu tava jogando na sinuca, foi com o vício que vai Dock, sinuca O cara aonde, irmão? Tem um dock na sinuca, o Jagger tá pela argilha Tem um na malas A smoke Cadê ele? Ele tava tipo na porta, tava lá na porta pra abrir a escada Ah, ele tá embaixo de mim no VIP aqui Meu Deus Ah, um time de futebol por quê? 9, 10, 3, 8, é isso? Será? Relax, 9 Noa 3, choque 8 Eu tomei te falar, tia Então, sim, é isso que eu tô brincando com o que você falou Tá vendo? Eu não tenho como trocar Corrida e rapel é barra de espaço Sendo que eu não tenho... Você tá me dizendo que desde que você começou a jogar R6, anos atrás Sim, scroll Você não conseguiu fazer rapel, certo? Não, mudou agora a configuração Não, não mudou nada, o rapel continuou o mesmo, mano A coisa é você confirmar o rapel Não, você tem que confirmar, exatamente Mas é só apertar a tecla de novo Então, o problema é que eu fico num swap 10 Ah, o cara tá muito miado Peguei Mais um, mais um cheiro Cê vira aí, rapelho Caralho, mano Me foda, velho Tomou um rajadão aí, velho Tomou, tomou na cara pra ficar ligeiro Cozinha? O cara é em cima, hein O que foi eu desse? Não, comigo na suíte aqui tinha uma alibi Tem um embaixo, então Eu tenho um embaixo Vou danar o cara de baixo Tá, tem ele Tá lá ainda, velho Tem ninguém dando bomb Tá dando bomb, velho Nossa, mas Olha esse cara, mano Olha esse cara, irmão Tá, vai para a rosa Tá, vai para a rosa esse cara aí Ah, ele tá dando bomb Tá, cozinha, cozinha Olha o IQ Ah, olha esse IQ perdida, mano Pegadinha, né Boa Nossa, dá bem que a gente ganhou, velho A gente ia perder seu áudio Boa, esse aqui é muito Disney, velho Eu fui chifitando pro bomb Achando que ele tava lá com ele Que não tinha como ele voltar O botão tá dando bomb já de boa Ele poderia ter matado a Tia de plantar A mão pesa jogando com vocês, velho Oi? A mão Vocês aqui Ficam nervosos Ah, fica tranquilo E o botão de correr É o mesmo botão que Que é para descer Para descer rápido no rapel, tá ligado? Aí tem esse conflito aí E aí? Aí o jogo foda-se Liga o foda-se para os outros Porque o shift pra mim é DC Não, foda-se tá Essa config é exótica Não, mas é uma config É minha config Exótica demais Esse jogo não aceita Mas é exótica, é verdade Configuração exótica E aí, né? Aí se o meu shift eu deito Boa, esse seu shift faz tudo, né? Meu shift eu deito E eu não corro no shift Ai, nice shot Dei balinha nele, mas ele deu balinha nele O botão que você faz rapel, então, é o espaço Também Não É o scroll Tomou rapel, Charlie? Ué, como que não é scroll? Tomei lá no... Das pedras Ah, entrou alguém Alguém entrou aí no meu cap Tem aquário Tem aquário Tem aquário Tem aquário Tem aquário E entrar no meu cap Sledge Sledge meado, velho Sledge tá com 10 de vida Tem o rapel janelão também Tem rapel janelão E tem aquário Fica, eu mate esse cara do rapel janelão Tem rapel Tem rapel janelão Não, não é possível Pegadinha mesmo Derrubei Derrubei um... No cap Tá, tá plantando atrás da A, hein, Vag Tá plantando atrás da A Planeu Ai, tiraram a C4 Atrás de você, Vag Na porta, na porta Atrás, esquerda, Vag Entrou na guilha já Na liga, na liga Nossa, sua liga já Na guilha, na liga, tá aí Tá colado no... No coisa aí Ah Fura Não, não Mas o F1 tinha morrido Eu nem percebi, mano Senão eu mirava direto nesse cara Caraca, eu peguei dois drones aqui embaixo Olha, os caras fazendo rapel lá na ruínas, velho Rapel ruínas Ah, pegadinha que esse cara sabe que eu tô aqui Onde você tá? No bairro rosa O que foi disso? Não tem briga na bomba Ah, ele tem um blackbird no janelão aqui Ah, entrou aquário, velho Entrou aquário já O cara entrou ali, mano O cara entrou sinuca, velho Dentro já Tem rapel também Tem a porta Ah, entrou Vem Vem Ah, eu vou pavar aqui, eu p*** Embaixo, abaixo, abaixo Embaixo, escada abaixo É Olha Olha Farma o fino Caraca, peguei dois drones embaixo E tem mais um Posicionado já Para o barro rosa aqui já Tá dentro já? Não, né? Pode estar Nossa, não vai não Nossa, escuraram aqui atrás Vai Vai Você vai sair Você vai sair Aí Mais um, mais um Entrou 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 mais um barro rosa Barro rosa, cheiro Cuidado Ah, mano, sério Boa Tem um na janela Tinha um na janela Tinha um sledge Aí Esse devia ter só ficado ali Ah, devia mesmo Tava barro rosa, barro rosa Nossa, que pixel Tem câmera aí Saiu Saiu Tá comendo Tá na porta Bozinha Dá pro doc também Ele tá marcando Estrifando agora Aí, aí, aí Entrou Boa Boa É só não correr No rapel Mas eu não corro No rapel, gente Eu só aperto, ó Eu aperto o scrollzinho Pra fazer rapel E o W Eu só aperto isso Ah, você fica tipo Entrando e saindo, né Eu fico É, exatamente Eu fico Fiz rapel e cancelei rapel Fiz rapel e cancelei rapel Eu fico nessa Eu não aperto Barra de espaço Se eu apertasse, ok Você só aperta o scroll Uma vez Eu só aperto o scroll E o W Pra subir Ou pra descer E se você apertar o scroll E esperar um pouco Vamos tentar ver, ó Não vai dar certo agora É de lua Mas você não tá vendo, ó Tô vendo, tô vendo Coloquei só o scroll, ó Só o scroll Não fiz mais nada Não fiz mais nada Só apertei o scroll Ah, então sei lá, véi Ó Olha isso aqui, gente Tô apertando o scroll, ó Tô mostrando na câmera Ó Apertei Agora eu vou apertar o scroll, ó Ó Caralho, que idiota Agora eu vou apertar o W Pra descer, ó Não vai também Ok Vai, agora eu vou abrir na aquária Aqui, mano Pra fazer o plant Aqui, mano Vamos aqui embaixo Na escritório Tá Ela foi cheia do Barazul Tá indo o Barazul Beleza, que eu não matei Dois balcões Vou matar ela Tem um dock lá da bomba, tá? Tem, tem Ali embaixo Fui marcar o bagulete Soltar o botão Mas é Caralho, onde tá a voca já? Eu tenho que deixar apertado o botão Senão ele não faz o rapel Ah, morri, mano Ah, janelão Sinuca Ai Ele vai aparecer ali Fica mais com medo Olha lá, apareceu Cuidado do outro lado Não levou nem lá Tá exportado, mano Dá pra varar, dá pra varar Pés em, pés em, pés em É do ock Tá avançando o ping aí Nossa Nossa Vag Ficou demais Caralho, respeito Acho que o cara deu a cara Igual um louco Você só entregou Eu sabia entregar Não era dock não, era rook Pô, queria que fosse Ataca aqui de novo Pra mostrar pra vocês Pô, Cherry Por que você não faz no reality? No reality? É, live Live, baby brother O que que é isso? O dia inteiro Ah, eu ia tomar banho Eu ia cagar É, igual um BBB da vida Ah, já entrou o bar azul Já entrou o bar azul Vai atacar outro não, vixi? Que isso? Ah, tá Vai nada Vai atacar nada Já entrou o bar azul Cuidado Bar azul também Os caras estão embaixo de mim Mano Ah, ele me viu Ah, morri Dá pra fazer o clutch, hein? Vai vir banheiro Banheiro, bug Tá roufado Bem de vida 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 Tem Capca nesse lugar? O leque caiu no Capca com o outro Tá no log Tá no porta Meu Deus Capca salvou demais É a partida do clutch O Capca, você ganhou esse round Obrigado Tem uma mão de mãozinha GG, cara Jogou muito Nossa Forst de ingrato Olha ela, olha ela, olha ela Que louco, Cherry goal Abração vocês três aí Abração Certo